Olá, meu nome é Isabela Média, de 29 anos e atualmente recebem um curso. O que eu faço? Estou treinando um curso de Neurologia e nos meus tempos teríamos que gostar de ser meus amigos, viver a vida. O que eu não sou? Eu sou idiota, não sou negativa, não sou uma pessoa tão legal. Sou muito estrofetida e divertida, o que eu admiro muito em Portugal. Adoro e admiro muito o ouro português no sentido que é muito tolerante. Eu acho que poder assim dar é, basicamente, a realidade, que é muito tolerante. Obrigado. 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 Obrigado.